Hugo, Isabelle e Yasmin moram em cidades diferentes e praticam esportes diferentes. Cada um praticando um único esporte. Eles moram na cidade de São Paulo, São Pedro e São Vicente, não necessariamente nessa ordem. E praticam os seguintes esportes, mergulho, parapente e skate. Também não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que quem voa de parapente não mora em São Vicente. Yasmin não mergulha e não mora em São Paulo. Hugo mora em São Pedro e não voa de parapente. Quem mora em São Paulo não mergulha. Com essas informações conclui-se corretamente que aí o aluno, meu Deus, é muita informação. Então o aluno acaba se perdendo ali no meio do caminho. Então existe uma técnica para a gente resolver esse tipo de questão. Mas antes de eu te passar a técnica, o bisu, qual é o assunto dessa questão? Pô, Marcão, o assunto é associações lógicas. Aluno em MPP iria responder exatamente isso. Associações lógicas. Lá no seu edital está lá, relações arbitrárias entre pessoas, lugares. Então patenteamos aqui como associações lógicas. E para resolver esse tipo de questão, nós utilizamos uma tabela de correlação. Simples assim. Nós utilizamos uma tabela de correlação. Legal? Então vamos lá, para a gente não perder tempo. Como é que a gente vai montar essa tabela? Na primeira coluna, eu gosto de colocar o nome das pessoas. Está aqui, Hugo, Isabelle e Yasmin. Na parte de cima, eu vou colocar aqui as cidades. São Paulo, São Vicente, São Paulo, São Pedro, São Paulo, São Pedro, São Vicente. E os esportes, né? Mergulho, parapente e skate. Aí eu vou fechar aqui a tabelinha. Aí agarra em chão mesmo. Para cima deles. Vamos lá. Aí, qual é o bizu, né? Tudo que for falado, eu vou sinalizando na tabela. Quem voa de parapente não mora em São Vicente. Vou guardar aí essa informação. Agora ele vai falar o nome da pessoa. Já dá para marcar na tabela. Yasmin não mergulha e não mora em São Paulo. Ó, Yasmin... Yasmin não mergulha, ó, não mergulha e não mora em São Paulo. Legal, já marquei ali na tabela. Hugo mora em São Paulo e não voa de parapente. Hugo mora em São Paulo, ok. Ó, ó, mora em São Paulo, ok. E não, né? E não voa de parapente. Beleza. Só que aí tem um detalhe. Ó, Hugo mora em São Paulo. Mora em São Paulo não, né? Mora em São Pedro. Já ia dar erro aqui. São Paulo não, São Pedro. Isso é para ver se você está prestando atenção. Hugo mora em São Pedro. Hugo mora em São Pedro. E não voa de parapente. Só que aí tem um detalhe, né? Já corrigi aqui. Tem um detalhe. Sempre que eu marco o ok, eu tenho que eliminar automaticamente a linha e coluna. Por quê? Se o Hugo mora, né, em São Pedro, ninguém mais pode morar. Então já é automático. Marcou, eliminou. Aí você vai eliminar linha e coluna da parte da tabela que você está associando. Obviamente. aí vamos lá. E Yasmin? O que sobrou para Yasmin? São Vicente. Aí você vai marcar aqui, ó. São Vicente. Só que quando você marca, você elimina. Linha e coluna. E o que sobrou ali para Yasmin? No caso, para Yasmin, sobrou São Paulo. Yasmin não, né? Isabelle. Sobrou São Paulo. Legal. Só que eu tenho que preencher todo o outro lado. Aí eu vou continuar aqui com as informações, ó. Quem mora em São Paulo não mergulha. Pô, eu já sei a pessoa que mora em São Paulo. É a Isabelle. Então, qual é a certeza que eu tenho? Que a Isabelle não mergulha. Só que tem uma informação lá do início que a gente deixou passar, ó. Quem voa, ó. Quem voa de parapente não mora em São Vicente. Então, vamos lá. Quem mora em São Vicente é a Yasmin. Então, com certeza, a Yasmin ela não voa de parapente. Então, o que que sobrou pra ela? Skate. Marcou. Eliminou. Então, vou ter que eliminar aqui linha e coluna. O que que sobrou aqui pra Isabelle? Sobrou o parapente. Ok. E, consequentemente, o que que sobrou pro Hugo? Mergulho. Olha como a tabela ela organiza tudo. Ela organiza tudo. Ó, Hugo. Ele mora em São Pedro e mergulha. Isabelle. São Paulo. Parapente. E a Yasmin. São Vicente. E skate. Aí, vamos lá. Vamos analisar. Quem mora em São Paulo pratica skate? Não, porque quem pratica skate é Yasmin. E a Yasmin mora em São Vicente. Então, tá fora. E a Yasmin mora em São Pedro? Não, ela mora em São Vicente. Tá fora. Hugo pratica skate? Não. Mergulho. Tá fora. Letra D. Isabelle pratica parapente? Sim. Tá aqui, ó. Isabelle pratica parapente. Então, marca o V da vitória e vai ser feliz. Gabarito. Letra D. Letra D de deu certo, Marcão. Eu consegui resolver essa questão. Legal, né? Vem cá. Vai fazer a prova do TJ São Paulo. E não sabe interpretar e resolver questões de matemática e raciocínio lógico da Banca Bunesp? Tá boladão com esses assuntos? Se a sua resposta for sim, eu tenho um convite pra você. Do dia 8 ao dia 10 de maio vai rolar o Intensivão TJ São Paulo. Evento 100% online, 100% gratuito. Três aulinhas ao vivo pra gente afiar o facão pra você chegar lá no dia da prova, ó, tecolando. Estude apenas com os assuntos que mais caem. Quer participar do evento? Então já marca aí na sua agenda. Dia 8 ao dia 10, ao vivo, no nosso canal do YouTube. Sempre às 20 horas. Pra você não perder nenhum detalhe, entre no grupo VIP do Intensivão. Aqui abaixo, aqui na descrição, em algum lugar, tem o link do grupo. Entre pra você não perder nenhum detalhe desse evento que vai mudar a história da sua vida. Te aguardo lá nas aulas. Um abraço. Valeu.